A vida passa, telefono e você não me atende mais Será que já não temos tempo, nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite um namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor A vida passa, telefono e você não me atende mais Será que já não temos tempo, nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite um namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor De amor De amor Vai chover, pingos de amor Amém.